Os objetivos eram criar a imprensa do sindicato. E essa imprensa... Eu estava em Ribeirão Preto, quando, descendo da minha casa para o... Foi feita uma convocação geral para... Na universidade, presidente Prudente, patronal de jornalistas. O Vlado foi assassinado e vem para São Paulo. E atingiu o momento culminante no... E um dos objetivos era criar a imprensa do sindicato. E essa imprensa nasceu, o jornal do sindicato nasceu. Nós tomamos posse em maio, em agosto saiu o primeiro número do jornal Unidade, que era um instrumento de luta que nós consideramos, desde o início, não só do sindicato, mas era um instrumento de luta contra a ditadura. Eu acho que o espírito desse jornal, o principal, como sendo jornal sindical, ele não era um jornal sindicaleiro. Ele nasceu com a proposta de ser uma coisa viva, de noticiar, de criticar, e, principalmente, ser uma alternativa ao silêncio que dominava na grande imprensa. Nós, por exemplo, publicamos na segunda ou terceira edição coisas que eram censuradas na revista Veja, por exemplo. Nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu mostro isso. Ah, como soube, essa é a pergunta. Na sexta-feira, na sexta-feira, a diretoria do sindicato reuniu e fez uma avaliação mais ou menos como essa que eu estou dizendo aqui. Olha e tal, eu acho que... Eu tinha ido à reunião da CIP, denunciei as prisões na reunião da CIP. Isso foi para o mundo inteiro, claro, porque era uma entidade patronal de jornalistas. E nós achamos que estava bem. E tinha um convite para uma palestra. Eu estou falando no meu caso. Eu acho que o Zé deve falar o dele. Eu tinha uma palestra agendada para estudantes na universidade em Presidente Prudente que seria na sexta-feira à noite. E aí fui para essa... Eu me lembro que fui de ônibus, né? Para essa palestra e no dia seguinte visitar as redações, aquela coisa que a gente fazia. E na noite de sábado, já um pouco depois da meia-noite... Dia 25. Do dia 25. No dia 25, eu recebi um telefonema do Fernando Jordão, que não conseguia dizer o que era o motivo do telefonema. Claro que deve ser muito grave. Até que ele conseguiu dizer e mataram o Vlado. O Fernando estava chorando? Chorando, chorando. Absolutamente em pranto. Mataram o Vlado. Eu entrei em pane naquele momento. Não sabia. Eu digo, não, o Fernando já está confirmado? Não, ele disse que recebeu informações de vários colegas. Tinha os jornalistas que eram setoristas do segundo exército. Disseram que ia sair uma nota do segundo exército, dizendo que ele tinha se suicidado. E uma coisa curiosa. Ele me deu essa notícia, eu tomei o choque. Eu digo, não, mas eu vou esperar a confirmação. Daí a pouco ligou o Gastão Tomás de Almeida, que era diretor secretário. Depois ligou o Wilson Gomes e eu fiquei certo de que estava confirmada a informação. E uma coisa curiosa é que nenhum de nós, em nenhum momento, acreditou na versão do suicídio. De cara, de cara. Não houve nem discussão a respeito disso. Então, eu estava em Ribeirão Preto, quando, descendo da minha casa para o jornal, eu ia a pé para o jornal. Trabalhar no interior tem essa coisa. Essas vantagens. Você vai a pé para o jornal. E no caminho tinha uma banca de jornal com onde eu ia lamber a cria, ver o meu jornal lá no dia seguinte, comparar com os concorrentes. E aí, viu um jornal assim, com a seguinte manchete. Comunista se suicida na prisão. Folha da Tarte. Folha da Tarte. Folha da Tarte. Comunista se suicida na prisão. Puxa, por olhar lá, Vladimir Herzog se suicidou no segundo exército. Aí, eu corri no primeiro telefone, liguei para o Aldalho. Aldalho, o que é isso, Aldalho? Ele falou, não é nada disso. O Vlado foi assassinado e vem para São Paulo. Isso. Vem para São Paulo. Então, eu deixei o jornal lá, temporariamente, e vim participar dessa agitação assim, maravilhosa. Foi uma semana de tensão e de afirmação também, não é, Zé? E de agitação, sabe? Assim, de emoção, sabe? De emoção, de expressividade. Parece que todo mundo estava esperando um alô para se reunir, para gritar, para chorar, para esbravejar, para rezar. Então, aí, foi aquela semana do sindicato. Aí, eu soube que tinha um voo que passava, vinha de Arassatuba, passava às sete horas da manhã em Presidente Prudente, e eu digo, vou nesse, havia um lugar só. E esse lugar era um banco, ele cabe 16 passageiros, 15, se não me engano, e é um banco lateral em que havia duas pessoas. Uma delas era a Elis Regina, cuja Elis Regina, por meio do... O sindicato tinha essas coisas maravilhosas. Por meio do pica-pau, Walter Silva, ela aparecia no sindicato de vez em quando. Ela estava começando a maravilhosa carreira dela, e ela ia ao sindicato, algumas vezes eu conheci lá dentro do sindicato. Aí, ela disse, oh, você aqui, aquela coisa que eu não tinha cara para fazer festa, mas disse, olha, Elis, aconteceu uma coisa horrível, mataram o Vladimir Zog, um colega nosso, jornalista, assim e assim. Aí, ouviu-se dentro do avião sonoro, filhos da puta, era a Elis Regina falando. Quer dizer, há coisas assim que, se a gente for contar... Mas no domingo de manhã, me encontrei primeiro, cheguei por volta das nove e meia, dez horas, fui à casa do Fernando Jordão, que era o maior amigo do lado. O Fernando Jordão estava arrasado. E aí, começamos a... ele já tinha feito um esboço de uma nota, mas não conseguia, na confusão, nos juntamos na casa dele, numa pracinha em Perdizes, e costuramos mais aquela nota e fomos para o sindicato. Quando nós chegamos no sindicato, isso que o Zé acabou de dizer, os jornalistas estavam naquela expectativa, afinal de contas, tinha havido todas aquelas prisões, e já havia um bom número de jornalistas no sindicato. Foram aparecendo. O sindicato era como uma espécie de escoadoro, né? Começaram a sair das redações, e aí, olha lá. Aí, começamos a discutir a nota. Essa nota tem uma importância histórica muito grande, por várias coisas. Uma delas é que ela tinha sido redigida por nós, mas houve muitas contribuições de uma espécie de assembleia informal lá. E a direção, o sindicato, a diretoria sindical, fazia questão de ter o norte. O norte é esse, nós vamos denunciar esse negócio, mas nada de festividade aqui, vamos lá. Mas a nota é incisiva, eu acho que é o primeiro grande documento de denúncia. Daí não a nota. Deve estar aqui em algum lugar, mas até achar. Mas ela conclui dizendo que essas prisões que se caracterizavam como sequestros, elas são ilegais, arbitrárias e contrárias mesmo à própria lei de segurança nacional, que era a lei máxima da ditadura. E que nós consideramos que a autoridade é sempre responsável pelo preso que tem sobre a sua guarda. Quer dizer, com isso nós acusamos os militares do assassinato do Vlad. A ideia foi, o que é que vamos fazer? Nós tínhamos fotografias importantes, maravilhosas, como essa da Praça da Sé no Oculto Ecomédico. O que está dizendo embaixo? Nosso medo, eu acho que ter coragem de escrever isso é muito importante. Nosso medo, nossa coragem e nossa fé. Foi feita uma convocação geral para quem estivesse disponível ir lá para a série do sindicato para fazermos esse jornal. Essa capa é do Elinho de Almeida. Exatamente, um belo diretor. Genial essa capa. É, genial. Eu era diretor cultural do sindicato. Eu era diretor. E o jornal estava sob a minha responsabilidade. Ah, perfeito. Eu acho que houve muita colaboração espontânea. Zé Maria do Prado, Laís Oreb, Lia Dias. O jornal já registra os primeiros movimentos de solidariedade de outras categorias. Foi um movimento que foi crescendo e atingiu o momento culminante no culto ecumênico da séria. Esse é o título, é a chamada dessa capa. É a catedral e o público que evidentemente não coube na igreja e transbordou para a praça. Eu acho que esse foi o primeiro e mais importante comício que iniciou o processo de queda da ditadura. Bem, essa edição do Unidade, então, sintetizou, de um lado, o luto dos jornalistas. Quer dizer, a gente entrou num momento de dor pela perda de uma pessoa querida e de uma pessoa importante para o jornalismo. Mas, de outro lado, também, foi um aviso, foi um sinal, sabe? Foi quase uma profecia de que aquilo não podia continuar como estava e a gente tinha que continuar lutando. Enfim, na direção de um caminho de luz. Mas, enfim, eu acho que o sindicato dos jornalistas marca naqueles dias, assim, uma página da história do Brasil muito importante. Porque a coragem que teve o sindicato em afirmar logo em seguida que tinha sido assassinato, não tinha sido suicídio, foi de uma coragem, e mais do que coragem, foi de uma coisa, assim, de muita lucidez. Não sei como que a diretoria do sindicato, parece que quem brilhava nesse negócio, cujas ideias cintilavam em relação a isso, era o Fernando Pacheco Jordão. Ele viu que aquilo era uma mentira, uma farsa, então ele viu que a ditadura brasileira estava perdida, estava perdida. No momento que um governo tão forte, tão poderoso como aquele, faz uma farsa tão ridícula, tão visível, tão, assim, escancarada como aquela, era um sinal de que estava começando a apodrecer, ou melhor, já estava no processo de apodrecimento. E aconteceu tudo isso, e depois que aconteceu, e os resultados, o que resultou de toda essa luta, eu acho que valeu a pena, não para mim, para mim, claro, também, mas valeu a pena para o Brasil, não tenho dúvida disso. Olha, o Ulisses Guimarães citava muito uma frase do Fernando Pessoa, né? O homem é o homem e suas circunstâncias. Então, eu acho que, no meu caso, no caso do Aldalho, eu acho que a gente respondeu às circunstâncias que a existência nos trouxe, né? Com um mínimo de coragem, com um mínimo de dignidade, eu não tenho do que me arrepender. E aí 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 E aí